Oi, eu sou a Melo e esse é o meu pet mágico forte e ele pode morar em tudo o que eu quiser. Olha, essa é a montanha-russa mais incrível do mundo. Ela tem arcos, curvas fantásticas e é super alta. O único problema é que... Tem que ser desta altura para entrar. Tcharam! Eu acho que eu conheço um professor que pode nos ajudar. Isso vai te transformar em adulta. Mas, tem certeza de que quer mesmo fazer isso, Mila? Ah, eu tenho certeza. Pois bem, lá vamos nós. Ah, Mila tá grande! Mila, é você mesmo? Ah, não! Eu sou a tia da Mila. Uau! Vocês se parecem muito! Enfim, é alta o suficiente. Bom passeio! Uau! 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 Me conta como foi! Foi incrível! E agora eu sou adulta. Posso fazer o que eu quiser! Como é que é? Vamos, Morpho! Quem quer nadar com os golfinhos? Eu! Eu quero! Sinto muito, senhorita, mas você é muito grande para nadar com os golfinhos. Vamos fingir que eu sou uma professora, Morpho! Desculpe, senhorita, mas não pode entrar aqui. Eu sou a tia da Mila. Ah, soube que estava na cidade. Muito prazer! Mas Mila não está aqui agora. Preciso voltar para a aula. Até logo! Poxa, ser adulto tá começando a ficar muito chato. Este é um parque infantil, senhorita. Eu vou ter que multá-la. Ah, desculpe, mas eu não posso pagar isso. É que eu não tenho dinheiro. Então acho melhor arranjar um trabalho. Já chega! Eu cansei. Não quero mais ser adulta. Tem certeza de que quer voltar a ser criança? Ah, eu nunca tive tanta certeza. Mila, Mila, você ficou sabendo! Sabendo o quê? Eles estão construindo uma nova montanha russa. E essa vai ser maior que a outra. Que legal! Você não quer se transformar em adulta pra ir nela? Nem pensar. Ser adulto não é tão divertido quanto eu pensava. Eu quero ser criança até quando eu puder. Eu quero poder brincar muito. Peguei você! Ah, vou ficar aqui! Nós vamos construir uma casa novinha bem aqui. Mas antes, temos que nos livrar dessa casa velha. Morpho! Morpho em uma bola de demolição! Muito bem, Morpho! Quando você estiver pronto! Beleza, caminhão de entulho robô! Agora limpe essa bagunça! Agora, com essa invenção incrível do professor Rachid, construir casas ficou muito mais fácil do que nunca. Agora, nós somos os banquitos do controle de construção! Vamos atrás deles, Morpho! Morpho, derrube aquele muro ali! 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 Vamos construir nossas próprias estátuas! Vocês dois vão direto pra delegacia! Lembre-se, Morpho! Temos que entregar esse pacote com rapidez e segurança! Rapidez e segurança! O quê? Ah, Mila e Morpho! Maravilha! Minhas canetas novas! Tomem! Uma pra cada um! Oh! Muito obrigada! Morpho! Quer caneta também? Não, Morpho! Você não entregou meu pacote? Hmm... Por acaso, Professor Rashid, você tem alguma coisa pra gente entregar com o Morpho? Deixe-me ver... Eu tenho esses livros que precisam ser entregues ao seu tio Wilford! Mas ele está numa ilha muito longe! Tudo bem! A gente entrega! Jim! Tome muito cuidado para não molhar os livros! Morpho! Pode deixar! Orpho! Orpho vai ganhar! Isso não é uma corrida, Orpho! Mas pode ser! Vai, Morpho! Morpho! Morpho é agora em uma lancha, Morpho! Cuidado, Orpho! Nós não podemos molhar os livros, lembra? Cuidado com a onda gigante! Morpho em um helicóptero agora, Morpho! 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 O que será isso? Orpho ganhou! Nós temos duas entregas para o tio Wilford! Oba! Livros! Morpho! É... Mas... Esse está todo molhado! Assim não vai dar para ler! Morpho! Eu disse que não podia deixar o livro molhar! Tudo bem, amiguinho! Olha, eu tenho um pacote muito frágil para vocês entregarem lá na livraria! Você pode proteger a Mila e o Morpho enquanto eles entregam! Tá tudo bem, Orpho! Xiii! Tá pronto, Orpho! Tchau, tio Wilford! Ah, não! Uma tempestade! Ah, não! O pacote! Bom trabalho, Orpho! Você quer o pacote... De volta? Não, Orpho! Você pode entregar esse! Deixe-me ver! Uau! Que continhas lindas! E acho que você merece esta! Uau! 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 Morpho, espera! Onde você está indo? Uau! 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 Ah, então era isso que você estava seguindo! Você farejou os outros cachorros! Sim, menininha! Esta é a Corrida Anual de Velocidade Canina! Seu cãozinho também pode participar! Oh! Vamos competir, Morpho! Ah, vamos, Sammy! Você pode ganhar essa Corrida! Oi, Construtor Lawrence! O que houve? Minha pequena Sammy não quer mais participar da Corrida! Porque os cachorros grandes estão sendo malvados com ela! Pobre Sammy! Muito bem, Barque! Não tenha medo! O Morpho não é mal! Olha! Hum! É isso, Morpho! Vamos brincar com a Sammy! Para que ela veja que você não é assustador! Ei, gente! Essa era a nossa bola! Devolvam, por favor! É? Achado não é roubado! Se você quer mesmo ela de volta, por que não tenta vir pegar? Morpho! Morpho! Morpho em um tiranossauro rex! Todos os cãezinhos estão prontos! Cinco! Nós estamos atrasados, Morpho! Quatro! Mas ainda tem chances da Sammy ganhar! Três! Dois! Um! Já! Muito bem, Barque! Morpho em um tiranossauro rex! Ah, não! Dê para eles o gosto do seu próprio remédio, Morpho! O prêmio vai para esta pequenininha! Que venceu os maiores participantes! Ah! Que calor! Beleza! Estamos indo para a praia! Pets mágicos, cuidem bem da loja enquanto estivermos fora! Tchau, tchau, pessoal! Certo! Vamos agir, Jorn! Música Já experimentou isso, Stein! É muito bom! Olá! Olá! Olá, senhora! O calor está lhe incomodando? Sim, terrivelmente! Que gentileza a sua pergunta! Atire, Jorn! Muito melhor agora, não é? O último a chegar na água é um pepino! De onde é que saiu esse gelo? Não precisa agradecer! Descer, divirta-se! Não se preocupe, papai! Nós vamos pegar eles! Morpho, morfe agora em um leão gigante! E agora, para terminar... Ah, não! Morpho! Não se preocupe, Morpho! Eu vou tirar você daí! Eles... Pegaram o Morpho também? Papai, você está livre! Sim! Ainda bem que o sol está bem quente hoje! Tá bom! Vamos tirar o Morpho desse gelo! Eee! Agora, Morpho, em um caminhão monstro! Mas com espinhos nas rodas, para não perder a aderência com o gelo! E que tal isso? Ah, não! Quero um sorvete! Quero um sorvete! Ah! Oba! Consegui! Ganhei um ursinho, papai! Muito bem, Mila! Abraço? Ah! É um ursinho falante! Papai, você virou um ursinho! Abraço! Ele é um pet mágico, papai! Sim! É o pet mágico Cubby! Tudo que ele abraça, vira ursinho de pelúcia, até ele abraçar de novo! Eu quero um daquele! O tio Yorn vai ganhar um pra você! Eu quero um ursinho! Eu quero um que Andy fale igual àquele! Que legal! A gente pode ficar assim mais um pouco? Claro! Olha só essas orelhinhas! Morphol! Olhe bem ali, Morphol! Alguém precisando de ajuda! Onde está o Cubby? Ah, não! Só o Cubby pode transformar a gente de volta! Morphol sente muito! Não se preocupe! Vamos encontrá-lo! Olha, lá está ele! Cubby! Abraça os bandidos para fugir! Ah! Lá está ele! Morphol! Morphol em um foguete! Ah, ah, ah Ui! Ah, não! Lá estão eles! Morpho, morfe um robô! Ei, ele é meu! Bom trabalho, Mila e Morpho! Agora um abraço! 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 Ei! Tire a gente daqui! Me transforme de volta! Abraço! Não! Uau! Ah, não! Morpho! Morphe agora em um super-herói! Ufa! Obrigada, Morpho, meu super-herói! Uau! Orpho é super-herói também! Orpho! Oh, não! Nós temos que pegá-lo! Orpho! Orpho é super-herói também! Obrigado, Morpho! Err! Socorro! Não na minha cita! Nós precisamos levar o tigre de volta para o zoológico! Sim! Ah, ufa! Rápido, Morpho! Nós precisamos tirar o tigre de lá! Ufa! Uau! Olhe só pra isso! Um meteoro! Orpho, para o meteoro! Orpho! Orpho! Agora o meteoro está caindo em direção ocidante! Oh, não! Pare o meteoro agora, Morpho! Bom trabalho, Morpho! Você parou o meteoro! Você é um super-herói de verdade, Morpho! Hã? Solte a gente! Ah-ah! Vocês são parte da nossa armadilha pra pegar o Morpho! Socorro! Socorro! Ah, não! Precisamos ajudar eles! Morpho, super-herói, ajuda! Hum... Morpho, pare! É uma armadilha! Morpho, ajuda! Hã? Que pegamos, Morpho! Espera! Esse não é o Morpho! É o Orpho! Aqui está o Morpho! Orpho, você pode chamar o policial Freezy para prender esses bandidos? Orpho, você pode chamar o policial Freezy para prender esses bandidos? Orpho, você é um super-herói de verdade! Você é um super-herói de verdade! Hihihi! Com esse aparelho que roubamos do Professor Rashid, nós podemos fazer qualquer animal ficar gigante! Hihihi! Nós vamos ter um ótimo dia no zoológico, Morpho! Hihihi! Mila, Morpho, os bandidos estão fazendo os animais ficarem gigantes! Ah, não! Precisamos pegar de volta o Zap! Morpho, Morpho em um super-herói! Morpho, Morpho em um super-herói de verdade! Morpho, Morpho em um super-herói de verdade! Morpho, Morpho em um super-herói de verdade! Devolvam os suprimentos, Bandidos! Eu acho que não! Jorde, acerte-os! Oh oh! A gente não pensou nisso direito! Nós voltaremos! Ótimo! Agora vamos fazer todos os animais voltarem ao normal Olha ali! É o pinguim! Ótimo! Pegamos um! É a vez do leão! É a vez do leão! Muito bom, Morpho! Oi, macaco! Vamos voltar ao normal agora! Oi, guarda Kenneth! Estamos de volta! Ótimo, mas... Ah, não! Eles estão tão pequenos! Mas vocês ainda são ótimos animais! Vamos ler um conto de fadas, Morpho! É! Conto de fadas! Vamos lá! Era uma vez... Mila e Morpho estavam caminhando por uma floresta. E dentro dessa floresta, eles viram uma casa feita de doces! Uau! Eles estavam com muita fome e queriam comer a casa! Hum! Ah, não! O que tá acontecendo? Mila gigante! Mas eu não quero ser tão grande! Vamos procurar uma cura pra eu ficar pequena de novo! É! Ah! É um dragão! Oi, Mila e Morpho! O que vocês estão fazendo? Eu me transformei em uma gigante! E agora estamos procurando uma cura pra eu ficar pequena de novo! Que legal! Troy, o dragão vai ajudar vocês! Hum! O dragão vai ajudá-los? Mas que conto de fadas mais bobo! Eu ouvi dizer que eles podem curar qualquer coisa lá naquele castelo! Ótimo! Vamos até lá! Não vão, não! Eu sou uma pirata! Ha-ha! E tenho uma grande recompensa por gigantes! Ah, não! Eu protejo você, gigante Mila! Morpho, ajuda! Morpho, robô! Oh, não! Meu canhão! Eu tenho que fugir! Você não vai! Nós te pegamos, pirata April! Ah, não! O quê? Isso foi fácil demais! O que seu conto de fadas precisa é de um mago malvado! Ah! Só me derrotando é que a Mila poderá ficar pequena de novo! Ah, não! É o mago malvado! Você nunca irá me derrotar! Isso é o que veremos! Tome essa de volta! Ai! Ai, essa doeu! Deixa comigo! Você não pode voar se seu balão estiver furado! Não! Robô Morpho! Pega! Mago! Vou criar um portal pra que você nem chegue perto! Ah! 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 Ah, não! Como vamos derrotar esse mago malvado? Alguém aí vai querer um biscoito? Biscoito! Bom, obrigado! Ah! Eu tenho uma ideia! O mago malvado não pode falar o que vai fazer pra nos derrotar com a boca cheia! O quê? A gigante Mila pega o mago malvado e ele não pode escapar! Vou atirar nele com meu canhão! Isso! Eu vou usar o meu fogo! Morpho! Use a laser! Não! Eu não sou mais uma gigante! Viva! Tá bem! Qual será o nosso próximo conto de fadas? Ah, não! Morpho! Morpho em um trem de verdade! Vamos lá buscar a Sarah no nosso trem! Oi, Sarah! O que você está fazendo? Oi, Mila e Morpho! Eu tenho aqui algo muito valioso que eu preciso levar para o meu tio! Que legal! Nós podemos usar o trem Morpho para te levar lá! É! Essa é uma ótima ideia! Ouviu isso? Aqueles objetos valiosos logo serão nossos! Os bandidos ferroviários! Os trilhos! Ah, não! Não! Olhem! Morpho! 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 Mila, Morpho e Sarah Estou muito feliz por ver vocês Poderiam usar este trem maravilhoso Para levar estes pinguins Para visitar seus amigos do delfinário Sim! Entrem no trem Morpho, pinguins Olhem! Oi Mila, Morpho e Sarah Estou a caminho para assistir a grande corrida de caminhões monstro Você pode ir no nosso trem Nós te damos uma carona Sério? Obrigado! Estamos quase chegando na casa do seu tio O tio, Sarah Não posso esperar para entregar isso a ele É muito valioso Finalmente! Os objetos valiosos são nossos! Tietinho! Oi, Sarah E vocês dois, vem comigo! Não na minha cidade Vamos construir um grande castelo de areia Morpho! Morpho! Morpho em uma escavadeira Tá bom! Essa é a qualeta Seus poderes mágicos deixam ela nadar aonde ela quiser Mesmo que lá não tenha água Sim, exatamente o que estávamos procurando Sim, exatamente o que estávamos procurando A qualeta Faça um caminho da água Diretamente para a cidade Finalmente podemos fazer malvadesas longe dos mares Podemos roubar todos os brinquedos que quisermos E podemos roubar todo sorvete que quisermos Ah, eu amo sorvete São os piratas Ih, agora podemos até esmagar castelos de areia longe da praia Mas como eles estão com o barco pela cidade? Morpho! Morpho em um barco também! Mila! Morpho! Os piratas têm a qualeta Usem o transportador de pets mágico A qualeta? Morpho! Morpho em um golfinho! Ótimo, Morpho! Nós conseguimos! Ui! Mas onde aqueles piratas foram? Ah, eu sempre suspeitei Eu nem esperava que eu acontecesse assim Eu nem esperava que eu acontecesse assim Eu queria que fosse assim Eu nem queria voltar Você precisa de ajuda, papai O Morpho pode morfar em qualquer tipo de ferramenta Isso seria ótimo! Ufa! Construir esse celeiro dá muito trabalho Morpho! Morpho em um martelo! Uau! Ficou ótimo, Morpho! Só ficou um pouco pequeno, não acham? Não se preocupe Nós podemos deixá-la maior Né, Morpho? Certo Então eu vou começar a pintar o interior Ah! Agora sim ficou uma beleza Tá na hora de fazer uma pausa Eu acho que nós podemos construir um andar Assim o papai terá bem mais espaço Oi, Mila! O que você está fazendo? Estamos construindo Este vai ser o melhor galpão de todos Se vai ser o melhor galpão de todos Então ele precisa de um escorrega E uma escada É verdade! E uma torre de vigia Para cuidar quando tem piratas Um balanço seria legal E um clubinho Hum, eu acho que precisa ser mais alto Olha só, nós usamos toda a madeira Mas podemos buscar mais Morpho, Morpho em um caminhão Morpho, agora Morpho em uma máquina Para poder cortar as árvores Agora vamos levar lá para o galpão Isso aí, Morpho! Agora construa o galpão mais alto que você puder Ah, isso está demais! Ha! Agora está o melhor galpão de todos Hum, mas parece que está faltando alguma coisa Ah! O que aconteceu aqui? Papai, o que você acha do seu novo galpão? Ah! Me tirem daqui, por favor! Ah! Ah, claro! Nós esquecemos de construir a escada Espera aí, papai Vamos resolver Morpho, vamos pegar mais madeira Não! Não me deixem sozinho! Mila! Morpho! Ainda estão aí? Oi! Eu sou a Mila E esse é o meu pet mágico Morpho E ele pode morfar em tudo que eu quiser O pet mágico dos doces Ainda não terminou! Tô quase! Parece que nós vamos vencer o concurso de decoração de Halloween de novo este ano, Parque! Ai, eu adoro me fantasiar no Halloween! Você já escolheu sua fantasia, Morpho? Um coelhinho é fofinho! Hum, que tal algo um pouco mais assustador? Hum, que assustador! Doshi, seu travessuras! Primeiro vamos ajudar o papai a decorar! Morpho quer doshi! Ah, só um pouquinho, Morpho! Ou você vai perder seus poderes por um tempo! Ah, Morpho com medo! Às vezes no escuro parece assustador, mas não precisa ter medo! Olha, se acendermos uma luz, vamos nos sentir melhor! Doces ou travessuras! É só o Orpho! Desculpe, Orpho! Ainda não estamos prontos, então não temos doces para você! Não tem doces? Travessura! Mila! Eu estou aqui! Doce! Travessura! Travessura! Morpho! Morpho e um Tiranossauro Rex agora! Ufa! Obrigada, Morpho! Você me salvou! Nós somos os melhores bandidos do Halloween! Sim! E não tem nada mais assustador do que roubar os enfeites dos outros! E não tem nada mais assustadores! Com todos esses enfeites, com certeza vamos ganhar o prêmio do concurso de decoração de Halloween! Ah! Oh, fofinha! Quem é essa, papai? Essa é a Candy Ray! Acho que ela gostou de vocês! Ela também é um pet mágico? Sim! Ela vai ficar com a gente até encontrarmos um novo lar pra ela! Ah! Já ia me esquecendo! Não diga a palavra doce perto da Candy Ray! Mas por quê? Se ela ouvir você dizer isso no Halloween, ela transforma tudo que olha em doce! Oba! Morpho gosta doce! Isso parece legal! É, mas não se ela transformar você em doce! Que difícil é de mil! Ai! Tá bem, já entendi! Eu vou terminar de pendurar as lanternas e vocês podem me ajudar com os outros enfeites! Oi, oi, Candy Ray! Eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho! 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 Fome! Que tal uma maçã gostosa? Doces ou travessuras? Machado Amor! Morpho! O que que você fez? Morpho! Doce! Ah, não! Nossos enfeites de Halloween desapareceram! Eles estavam lá, mas agora não estão mais Acho que não vamos vencer o concurso de decoração de Halloween esse ano Não se preocupe, papai Eu tenho uma ideia Vamos buscar mais enfeites Morpho, ajuda papai Vamos precisar de... Abóboras Mas onde elas crescem? Na fazenda Talvez o fazendeiro Felipe possa nos dar algumas Precisamos de algo rápido Morpho, morf em um carro de corrida Felipe! Felipe! Pum! Eu esperei o dia todo para assustar alguém com a minha fantasia de espantalho Muito bem Felipe, você nos assustou de verdade Halloween é a minha festa preferida Precisam de alguma coisa? Você tem abóboras? É claro, lá no canteiro de abóboras Sobraram muitas A pórpura Vocês tem que passar pela plantação de milho para chegar lá Venham, eu mostro Peraí Espere por nós Morpho! 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 Ufa! Oi galinha Mila! Morpho! Morpho! Mila! Morpho perdido! Morpho! Mila! Morpho! Morpho em um gigante para eu poder te ver! Mila! Morpho! Morpho! Aí está você! Morpho ama Mila! É galera! Candy Ray! É o Orpho! Yoshi Joe Travessuras! O que aconteceu? O Orpho disse... É que... Disse uma palavra que quando a Candy Ray ouve, ela transforma as coisas em balas Então, ela transformou a minha plantação de milho em uma plantação de bala? Que demais! E qual é a palavra? Morpho não diz! Ah não, 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 não Ah não, 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 não Morpho, morphe agora em um robô gigante também! Legal! Delícia! Esse é o melhor Halloween de todos! Morpho não coma muito doce, você lembra? A-a-a-a-a! A-a-a-a! 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 A-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a! Ufa! Orpho não morfa? Você perdeu seus poderes porque comeu muita bala! Orpho, por que você pegou a Candy Ray? Orpho gosta de bala! Mas Orpho não tem amigos pra brincar de doces ou travessuras! Ops! Ei, quer brincar comigo? Sim! Essas abóboras vão ficar ótimas com todos os outros enfeites que nós roubamos! Com certeza vamos vencer o concurso de decoração de Halloween! Ah! Os bandidos roubaram todas as abóboras! Orpho! Morpho é agora mesmo em um helicóptero! Ha! Vamos atrás dos bandidos! E aí? E aí? Ah, não! Ah! 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 Não na minha cidade! Ah, minhas mãos são pequenas! Morpho! Morpho em um helicóptero que tenha mãos bem pequenas! Nantes! Precisamos pegar os bandidos antes que todas as abóboras caiam! Tive uma ideia! Doces ou travessuras? Você virou um bandido ursinho de goma, Stai Você também, bandido Yor Socorro! Não consigo pilotar com essas patas de goma Ah, não! Precisamos pegar eles Morph em uma aranha para fazer uma teia Faça uma teia para pegar os bandidos, Morpho Ufa! Parados! Estão presos por jogar abóboras pela cidade Nós nunca vamos conseguir sair da prisão a tempo Para o concurso de decoração de Halloween, Stai Vocês vão direto para a prisão Não sobrou nenhuma abóbora Morpho não ajudou o papai Talvez a April possa nos mostrar como fazer alguns enfeites Ela é ótima para fazer coisas Morpho! Morpho e um carro de corrida Para a gente chegar na casa da April bem rapidinho Uh oh! Uh uh Ah é Oh! Ah, não! Oh, não! Ah, não! Olha só o que você fez! Nós nunca vamos vender! Feliz Halloween, April! Oi, Mille Morpho! E quem é essa? Essa é a Candy Ray! Oh, que fofa! Oi, Candy Ray! April, você sabe fazer enfeites de Halloween? Sim, eu posso mostrar! Vamos entrar! Meus materiais ficam aqui no porão! Porão assustador! Ah, atchim! Ah, porão escuro! A luz faz o Morpho se sentir melhor! Ufa! Acho que os materiais estão aqui! Talvez aqui! Talvez aqui! Hmm... Ou aqui! Achei! Ah! Você dobra o papel assim, depois corta assim para fazer os olhos E assim para fazer uma abóbora feliz E assim para fazer uma abóbora triste Uau! Morpho Files! Bom trabalho O papai vai amar Só falta colar Temos o suficiente? Sim! E ainda vamos ter tempo de brincar de doces ou travessuras Oh! Ops! Eu esqueci O que foi? A Candy Ray transformou você em uma sereia de coma com seus poderes mágicos Oh! E agora? Vamos falar com o papai, ele vai saber o que fazer Eu já sinto o cheiro da vitória Chegamos bem a tempo Papai, nós fizemos os enfeites Que ótimo! E acharam a Candy Ray Eu sei que você disse para não dizer aquela palavra especial Só que eu disse e a April virou uma sereia de goma Nossa! E não é que é verdade? Morpho também disse palavra Que bom que falaram a verdade É importante sempre falar para um adulto Antes que as coisas piorem Desculpe, April A culpa é toda minha Tudo bem Ela vai voltar ao normal à meia-noite É quando os poderes da Candy Ray acabam É! Essa é a melhor fantasia de Halloween que eu já tive Eu posso pular até a meia-noite Vamos pendurar os enfeites incríveis Que vocês fizeram antes que o concurso acabe Ei, larga isso agora Volte aqui! O que é isso, Parque? Ah! É lixo! Ah, não! O que vamos fazer agora? Hum... Eu tive uma ideia! Vamos, pessoal! Doces ou Travessuras? Estou com fome Vamos roubar uns doces Aí são vocês Parados bandidos Vocês estão presos Então O vencedor do concurso De decoração de Halloween Deste ano é Nossa É É É com grande prazer Que lhe entrego este troféu De melhor decoração de Halloween Que legal Eu nunca havia visto nada igual Extraordinário Eu não teria vencido sem a ajuda de vocês A doce lar Mila e papai Precisam do morfo E esse é o Kuti Kuti, Kuti E quando ele está feliz Monstro Não, não Espera Ah, poxa O que aconteceu, papai? Então O que o Kuti mais gosta de fazer É assustar as pessoas Mas quando ele faz isso As pessoas fogem E não querem mais ser amigas dele Mas hoje é a noite do Halloween Sim E as pessoas vão adorar Quando você assustar É Kuti Por que você não vai com a Mila e o Morpho Brincar de doces ou travessuras? Sim A gente vai se divertir Vai ser legal Oi, senhor Vanderbuss Vanderbuss Essas são suas fantasias de Halloween Vocês não assustam ninguém Corra, Mark Corra Não, espera Ah, não fica assim, Kuti Eu sinto muito E o senhor Vanderbuss Eu acho que ele nem gosta de Halloween Vamos continuar Oh, que incrível Muito assustador Hum E você está fantasiado de quê? Uou Que fantasia maravilhosa Faz muito tempo que eu não fico assustada assim Eba Muito obrigada Mãe Roubaram a minha fantasia Mas quem roubou ela? Fomos nós Agora nós somos os ladrões de fantasias de Halloween E a fantasia desse carinha é a mais assustadora de todas E nós queremos ela Stein, não está saindo Vamos embora, Yor Morpho, morfe agora mesmo em uma aranha Basta E a fantasia E a fantasia Mãe Mãe Não, por favor, não nos machuque! Ah, você salvou as fantasias de todo mundo! Ah, me desculpe por ter te chamado de monstro! Você quer ser meu amigo? Muito bem, turma! Hoje nós vamos aprender sobre as direções! Pra cima, pra baixo, esquerda e direita! Nós vamos fazer uma caça ao tesouro! E, se vocês seguirem as instruções, vão encontrar sorvete no final! Sorvete! Uh, sorvete! Sorvete! Mila e Morpho, o caminho de vocês é especial! Do contrário, não seria justo com as outras crianças! Ah, caminho especial! Por que o meu caminho não é especial? Porque você não pode morfar em um avião, bobinho! Oh, eu sei onde é! Vamos, Morpho! Sorvete! Sorvete! Morpho, olha! Essa é a estátua do cartão! O cartão diz que está para cima da estátua! Então, qual é a direção certa, Morpho? Não, é o outro pra cima! Bom trabalho, Morpho! Esta é a próxima pista! Praia! Praia! É! Morpho, morfe agora em um avião! Ah, 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 ah! Sorvete meu! Certo, Morpho! Onde podemos ir para baixo da praia? Pra lá! Não, acho que quer dizer para baixo, na água Morpho? Morph em um submarino Olha lá! Lá está a próxima pista Temos que ir para o zoológico Vamos para lá! A pista diz para a direita da Pedra dos Macacos Para que lado vamos, Morpho? Oh, Morpho! Por ali é a esquerda! A direita da Pedra dos Macacos é por aqui Ah! Achamos! A última pista! Vamos ver o que diz É um cupom para ganhar sorvete! Temos que ir até a sorveteria lá na praça Vamos, Morpho! Chegamos! Sorvete! Morpho pega sorvete! Ah! Nosso cupom! Morpho! Morphe agora em um cavalo! Devolva o nosso cupom, Morpho! Morpho! Oh não! Ele está fugindo! Morpho em um pterodártilo agora, Morpho! Peguei! Morpho em um pterodártilo agora, Morpho! Aqui está o nosso cupom! Bom trabalho até aqui! Mas tenho um último teste para ver se você aprendeu as direções, Morpho! E Orpho, você pode fazer o teste também! Muito bem, Morphle. Eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Ah, para baixo? Não está correto. Agora, Morphle, eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Esquerda? Sim! Bom trabalho, Morphle. Você aprendeu as direções. Morphle quer sorvete! Morphle, Morphle, Morphle! Bem, Morphle, você pode ir à sua própria caça ao tesouro. Se seguir as direções, você vai ganhar um sorvete também. Nham, nham, nham! Morphle, quer brincar? Sim, brinca! Legal! Morphle, esconde! Morphle, procura! Ah, um, dois, três... Morphle, procura! O oufão empurrou o carro? Morpho, ajuda! Morpho, ajuda também! Morpho quer outra brincadeira! Morpho quer brincar pega pega! Morpho quer outra brincadeira! Espera aí! O que está acontecendo aqui? Morphle e Orphle brincam de pega-pega Isso não é desculpa, Morphle Morphle, limpa tudo Morphle quer construir, Orphle também Morphle e Orphle querem construir, Camping! Obrigado, Morphle! Essa viga vai lá pra cima! Morphle e Orphle Este ano temos muitos presentes Eu não vou conseguir levar todos para a cidade sozinho Ah, não se preocupe, Papai Noel Nós vamos te ajudar Morphle em um trenô agora! Vamos para a cidade! Ah, Orphle é mais rápido! Vamos atrás dele, Morphle! Uau! Tenha cuidado, Orphle! Estamos quase chegando na cidade É, Orphle vem cheio! Ufa! Parabéns, Orphle! Mas, onde estão os presentes? Agora eu nunca vou conseguir colocar todos os presentes embaixo das árvores de Natal a tempo Desculpe, Papai Noel Ah, Orphle, já sei! Vamos ver quem consegue encontrar mais presentes e trazê-los de volta! E agora, se vou conseguir encontrar depois que está aqui! Desculpe, Papai Noel Desculpe, Papai Noel Agora eu vou conseguirar Mais Doa Um pouco mais Ou Ou A CIDADE NO BRASIL Ah, vocês salvaram o Natal! Obrigado! Acordem! Bila, Morpho e Orpho! Tá na hora de abrir os presentes! Ha! Ah, não! Não! Acho que nós não encontramos os nossos presentes! Ho, ho, ho! Por último, mas não menos importante! Eu nunca teria conseguido sem a ajuda de vocês! É! Yeah! Ah, não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes! Como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui! Alguém deve estar procurando por elas! Precisamos levá-las de volta ao tempo certo! Mas que boa ideia, Mila! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia! Sim! Ela deve ser uma máquina do futuro! Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada, o futuro! É! Eba! Espere aí! Hum! Isso aqui não parece ser o futuro! Aaaaaaah! Ah, não! Aquele homem está em perigo! Morpho! Morfe agora mesmo em um dinossauro voador! Ah, muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo! Vocês não vão acreditar! Eu estava pesquisando essa área quando, de repente, meu controle remoto do tempo sumiu! Hum! Por acaso isso é seu? Ah! Sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar pra casa! Muito bem! Mantenham as mãos dentro do veículo! A próxima parada será a Idade Média! Sim! Vamos levar essa espada de volta! A próxima parada será a Idade Média! A espada medieval! Isso é porque esta não é a Idade Média! O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não! A gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais! Prendam eles! Ah, não! Bom, pelo menos a espada voltou para o seu dono Mas eu não entendo porque nada está funcionando hoje A culpa não é sua, professor E olha, nós temos mais uma coisinha para entregar É verdade Bom, vamos ver onde vamos parar agora Chegamos! A Idade Média Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas Mas chegamos! Mas de onde será que veio este ovo? Tubos de ensaios rolantes! Por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão! Por favor, devolvam ele rápido! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo Nós temos que devolver! Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também! Mas quem é este? Morpho! É você mesmo? Pois então, você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje! Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê! Você viu? Bom, tivemos alguns problemas Mas agora todos têm suas coisas de volta Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição Chegou a hora! Hoje é o dia que a ilha de sorvete vai aparecer! Sorvete! Sorvete! Vamos procurar! E qual é o melhor lugar para procurar uma ilha? No oceano! Vamos! Você está vendo a ilha do sorvete? Ah, não! Morpho! Morpho! Morpho em um crocodilo gigante agora! Morpho! Ufa! Tudo bem com você, Golfinho? Olha! Uma ilha lá longe! Talvez seja a ilha do sorvete, Morpho! Morpho agora em um balão de ar quente, Morpho! Morpho! Você ouviu isso, Morpho? É! Morpho agora em um tudo первinho! Morpho, olha! O tigre está em apuros! Mas! A ilha do sorvete! Nós não temos tempo pra isso, Morpho! Temos que salvar o tigre agora! Rápido, morfe em uma escavadeira, Morpho! Você salvou o tigre, Morpho! Oh, olha! Ah, ilha do sorvete! Encontramos! Vamos antes que ela flutue pra longe! Oh, não! Aquele macaco precisa de ajuda! Vamos, Morpho! Nós temos que espantar aqueles crocodilos! Morpho, morfe em um megafone! Deixem o macaco em paz! Ah, não, não! Morfe em um travesseiro! Ufa, essa foi por pouco! Da próxima vez tenha mais cuidado, senhor macaco! Ah, a ilha do sorvete! Rápido, Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Ah, pra onde ela foi? Mila! Ilha do sorvete! Onde? Onde? Ah, eu não sei, Morpho! Parece que perdemos ela de novo! Ah, é o senhor golfinho de novo! Oiê! Oi! Ah, não fique triste, Morpho! A gente tenta encontrar a ilha do sorvete no ano que vem, tá bem? Ah! Xiii! Ah! Você quer que a gente te siga? Bom, então vamos seguir o golfinho, Morpho! Vamos! Ah! Olha, Morpho! Mas ajuda! Não, é a ilha do sorvete! Ilha do sorvete! Achamos! Ah, Morpho! Cuidado, galera! Tubarões na água! Morpho, precisamos dizer para aqueles tubarões que eles não podem assustar as pessoas! Morpho em um tubarão! Tubarões não podem assustar pessoas! O que estão fazendo? Bom trabalho, Morpho! Mas aqueles tubarões continuam assustando as pessoas! Nós precisamos fazer alguma coisa! Parem, tubarões! Robôs! Ah, não! Tubarões robôs? Ah! 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 Precisamos pará-los, Morpho Mas são muito rápidos A essas alturas, os tubarões robôs já devem ter assustado todas as pessoas na praia Agora podemos roubar todas as toalhas deles Não acredito que o professor Rashid caiu nessa Achou que a gente realmente queria esses robôs para pesquisar sobre tubarões E que ele os fez em troca de um sanduíche de ovo Falando nisso, onde estão nossos tubarões robô? Olha ali, Morpho Bandidos! Esses dois de novo, não Morpho, Morph em um tubarão enorme Você não é páreo para o nosso robô Vamos pegá-los, Jorn Agora Morph pernas, Morpho Temos que sair daqui Olha, Stein Nossos tubarões robô vieram nos salvar Aqueles não são tubarões robôs, Jorn São tubarões de verdade Ah, socorro Eu acho que vocês aprenderam uma lição importante hoje E ah, tubarões de verdade são perigosos Então, não podemos assustar pessoas fantasiadas de tubarões? Exatamente Olha, Morpho Tem neve do lado de fora da loja de pets mágicos do papai Que estranho Morpho, morfe em uma escavadeira Agora você pode tirar a neve Ah, oi, Mila e Morpho Muito obrigado por limparem a neve A neve foi criada pelo Atmo Um novo pet mágico Ele pode controlar o tempo Mas, ah, ele é meio danado O Atmo fugiu E ele está fazendo uma tempestade A gente tem que encontrar ele antes que isso saia do controle Essa não Eu acho que ele foi por ali Vamos, ali O caminho está bloqueado Não na minha cidade Ah, não Temos que encontrar o Atmo Ah, não Cuidado Temos que encontrar o Atmo Temos que encontrar o Atmo Atmo Você precisa parar essa tempestade Ele não deve conseguir me ouvir lá de cima Atmo Você precisa... Ah, não Tchau. Tchau. Ah, Atomor. Sei que você gosta de brincar com o clima, mas isso foi perigoso. Hum, eu tenho uma ideia. Aqui, o Atomor pode usar seus poderes para ajudar. O zoológico é muito divertido, mas vou precisar de um descanso. Por que vocês não vão jogar bola juntos enquanto isso? Já descansei. Vamos continuar. Eba! Sim, papai! O que vocês estão fazendo correndo pelo zoológico? Lógico! Animais, voltem! A cidade não é segura. Qual é o problema, guarda Kennedy? Quatro dos animais fugiram para a cidade, brincando com uma bola. Não se preocupe. Nós vamos trazer os animais de volta. Morpho, morf em um carro de corrida. Eu não sabia que tinha um desfile hoje. Ei, parem vocês! Animais não param. Eles pensam que é um jogo. Mas aposto que vão parar se tirarmos a bola deles. Morpho, pega a bola! Quase! Mas o que é isso? Desculpe, Sr. Vanderbuss. Mila e Morpho, por que eu não me surpreendo? Essa é a nossa chance. Morpho em um foguete. Morpho, pegou bola! Muito bom, Morpho! Vocês precisam parar de brincar, animais. Vocês não podem brincar em qualquer lugar. Mas... Mas... Vocês podem brincar em um lugar que tenha segurança. Aí são vocês! Conseguiram recuperar os animais? É... Eles ainda estão brincando de jogar bola. Mas agora estão em um lugar seguro. Pacha, pacha, pacha! Uau! Mas que ótimo! Obrigado, Mila e Morpho! Toches ou Travessuras! Oh, uau! Isso é o que eu chamo de fantasia! Eu tenho doces para vocês! Ah! Obrigada! Uau! Você assustou ela de verdade, Morpho! Morpho! Chopeira assustador! Olá, amiguinho! O que você acha do meu amigo assustador? O que você fez, bichinho? Eu tô... Comendo... De abóboras! E o troféu de abóbora mais assustadora vai para... Esse troféu é muito assustador! Mila! Morpho! Tomem cuidado! As abóboras estão por todo lugar! Mas é claro! É Halloween! Meu troféu está tentando me pegar! Tem alguma coisa errada aqui, Morpho! Vamos dar uma olhadinha! Eu estou com medo do meu sorvete! Calma aí! Não me machuque! Eu estou com medo da ciência! Olha, Morpho! Ele parece tão assustado! Morpho! Morpho! Morpho tem medo de Mila! Não, Morpho! Espera! Morpho! Por que você está com medo de mim? Morpho não sabe! Mas eu sou sua amiga, Morpho! É! Mila amiga! E eu preciso de um amigo pra me ajudar a descer dessa árvore! Morpho, ajuda! Muito obrigada, Morpho! Você foi muito corajoso! Você conseguiu me ajudar mesmo sentindo medo! Oi, amiguinho! Eu acho que eu já descobri por que você usou seus poderes nas pessoas! Você tem medo de abóboras! Eu sei que elas parecem assustadoras! Mas são só decoração! Viu só? Mila! Melhor amiga! Ah, Morpho! Obrigado, Morpho! Está terminada! Com minha última invenção! Você poderá morfar igualzinho o Morpho! Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Pinterodatilu! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser! O maior de todos! Uau! O argentinossauro! O argentinossauro! O argentinossauro! Ih! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo morfar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você está certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morpho! Morpho em um guindaste! Morpho em um robô gigante! Ah, não! Morpho! Eu estou presa! Morpho! Morpho em um robô gigante! Morpho em um robô gigante! Uau! Me desculpe, Professor Rashid! Eu quebrei sua invenção! E agora eu não consigo morfar mais! Não se preocupe! Eu conserto ela rapidinho! Mila! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindaste! Pode ficar com isso, Professor Rashid! De agora em diante, toda morfagem fica com o Morpho! Uau! Ui! Você tinha razão, Troy! Isso é muito divertido! Tenho que admitir! É bom tirar uma folguinha do trabalho e me divertir um pouco na praia! Quero essa praia só pra nós dois! Já! Então nós seremos os bandidos da praia! Trouxe sua fantasia! Então vamos! Sorvetes! Sorvetes deliciosos! Sorvete! Você me dá um também? Mas é claro! Aqui está! Eca! Esse sorvete é muito ruim! Eca! Eu preciso lavar minha boca! Talvez seja melhor não tomar o sorvete, Morpho! É! Ah, não! É o bandido Stein! Eu preciso detê-lo! Ah, não! Nem acredito que agora são salva-vidas! Vocês não podem ficar na praia! Por que não? Por quê? É porque tem uma grande onda vindo para a praia! Oh, céus! Vamos fugir daqui! E você? É proibido construir castelos na areia da praia dos bandidos! O bandido Yorn anda malhando! Mas eu preciso detê-lo! Ah, não! Ah, não! Agora só precisamos espantar aquelas crianças daqui! Ah! Um tubarão! Rápido, Morpho! Morpho em um tubarão também! Tubarão de verdade! Ah! É o bandido Stein! O que aconteceu, Stein? Nós pegamos vocês, bandidos! Oh! Oh! Ei, vocês! Viram os bandidos? Esses bandidos! Esses bandidos? Vocês já aprenderam eles! Ótimo! Essa praia agora se chama Praia dos Bandidos! Porque tem uma cadeia pra bandidos! Morpho! Morpho em um balão de ar quente! Vamos lá, Morpho em um balão de ar quente! Essa é a apresentação escolar mais extraordinária que eu já vi! Mas nós ainda não sabemos sobre o que ela é! É sobre os animais da selva! Uau! Olha! Que animal vocês acham que é esse? Ah! Ah não! Isso é uma cobra? É um macaquinho fofo! Macaco! Ei! Outro macaco! Oi, macaco! Você quer vir brincar também? Ah não! Morpho! Morpho em um tigre também! Uau! Obrigado, Morpho! Essa foi por pouco! Esse é o fim da minha apresentação! Nós aprendemos que os animais da selva são divertidos! Mas que às vezes eles podem ser um pouco assustadores! Mila, essa foi a apresentação escolar mais interessante que eu já vi! Um belo 10! E aí E aí Tchau, tchau.